Aqui no Tribuna Rural nós carregamos a missão de mostrar tudo o que é produzido aqui no Distrito Federal. E a nossa equipe trouxe para este programa uma produção artesanal de kombucha, de um casal que utiliza os ingredientes da própria chácara para dar sabor à bebida. Acompanhe. O Tribuna Rural veio até São Sebastião conhecer a história de um casal que decidiu apostar em uma bebida milenar, a kombucha. Nanda Picorelli e Tomás Fachini fizeram como muitos brasilienses, se reinventaram. O casal que há pouco tempo começou a investir na agricultura e descobriu na kombucha um produto promissor. Nós já produzimos tapiocas, hortaliças, entre outros produtos, geleias, conservas. Nós não esperávamos que fôssemos focar na kombucha também. Era um produto que consumíamos familiarmente aqui na nossa chácara e os nossos clientes, quando vinham nos visitar, experimentavam, gostavam e queriam levar para casa. Então, a partir daí, a gente passou a produzir em grande quantidade para venda também aqui. E a kombucha surgiu como uma nova alternativa de produto e de negócios, inclusive em tempos de pandemia, que foi um dos destaques que a gente teve no período para trabalhar aqui na chácara. Preparar a kombucha pode ser fácil e quem ensina é o Tomás. A kombucha tem um procedimento muito simples, na verdade. Ela é um chá açucarado fermentado. Então, o processo técnico é pegar o chá e fazer na proporção correta e açucarar com a proporção correta na litragem que a gente vai usar mais tarde na kombucha. Eu pego esse chá, boto ele em proporção dentro de um pote que já contém um starter, que é uma isca, que é um chá de arranque, que a gente chama, que já é uma kombucha pronta. Essa kombucha pronta vai se alimentar desse chá açucarado. Essa alimentação dura por volta de 7 a 10 dias, dependendo da temperatura ambiente, do local onde se está tecnicamente falando, esse é o processo da kombucha. As coisas que a gente tem que realmente ficar atentos são o nível de acidez e a quantidade de açúcar. Ela vai estar boa para o consumo geral quando o nível de açúcar dela está no máximo em 0% brics, que é a escala de açúcar. Não tem açúcar. Seria o ideal. Após dominarem as técnicas de como fazer uma kombucha de qualidade, o casal passou a investir nos sabores, utilizando ingredientes cultivados na propriedade. No começo, a gente, como tem uma saborização, a kombucha, a gente não escolheu muito o que a gente ia fazer o sabor. A gente pegava os insumos que a gente tinha aqui, já produzia, como a cúrcuma, e fizemos uma kombucha de cúrcuma. Aprovamos, ficou deliciosa, passamos então a plantar a cúrcuma para colher, processar, fazer o pó e botar dentro da kombucha como um sabor dos nossos sabores de kombucha aqui. A maioria das saborizações, como a cúrcuma, como o capim santo, como o limão, o morango, o hibisco, são produtos que a gente produz aqui na nossa chácara mesmo. Com o apoio da assistência técnica, o próximo passo é a instalação de uma agroindústria. Vimos a necessidade deles terem uma agroindústria. E aí estamos entrando em contato com o MAPA, que é o MAPA que vai estar auxiliando, porque é uma bebida, né? E a necessidade realmente de ter um espaço só para construção. Para a comercialização da bebida, entre em cena o irmão de Tomás, que além de auxiliar na produção, é responsável pelas vendas e entrega da kombucha, que, segundo ele, tem boa aceitação e faz um tremendo sucesso. Aqui é um espaço onde a gente pode comercializar produtos artesanais, né? E como minha mãe já fazia kombucha, o Tomás e a Ananda começaram a fazer a kombucha, e eu resolvi trazer para cá para ver se tinha uma saída, para ver se tinha um público. E para minha surpresa, foi muito bem recebida, vende muito bem. Tem, inclusive, pedidos quando não trago. A gente começou trazendo 10 kombuchas, né? Hoje em dia, teve vezes que não chega na feira, porque tem pessoas já fazendo pedido, encomendando. Então, mas estamos numa média aí de 30 a 50 kombuchas por feira. Qual é o segredo? É fazer com carinho, com insumos próprios, com foco na qualidade e na saúde, entregar para o cliente um produto que dificilmente vai ter a mesma qualidade do que um produto industrial de larga escala. Só faltou trazer a bebida aqui para o estúdio para experimentarmos também, não é mesmo? Nós vamos nos comprometer a mostrar a agroindústria quando ela ficar pronta. Música